Música 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 Ok, malta, aquele é o Clis Menos do site check.savs.info e hoje eu saio com tutorial para Android na parte de game e ainda mostrando o jogo Monument Valley que é um jogo muito interessante, ok e eu estava no site check check.savs.info se eu olhei se eu passei no segundo pode passei no terceiro, ok de acordo com a publicação que tem W se eu assisti no link de descrição para o download ok eu estou no clique então eu ir reto para o primeiro file eu estou no link para trás eu estou no site e eu estou fazendo o download e eu estou no site pop eu estou mostrando aqui no texto com mais detalhe ok e já não tem a linha cartão de memória SD cartão SD no computador e assim nós temos um cabo de USB para Android para o computador também e te qualificamos do app eu posso ver o app verificamos no site Android eu vou mostrar o app para o app eu vou mostrar o app o app o app Se não vai para trás, aquele monumento vale aquele app a capa, só que ele não dá para qualquer parte de Android, eu falo que não tem que ficar mais fácil de se ensinar o caixa livre, tem um pouco na cabainha, 21, e conta 130, aquela pasta de con que tem aquele cachê, que ele não pode entrar ao bebê, só ele se espera, e aqui a copia, e depois ele já tem cartão, SD, então ele não é móvel, então o senhor não tem que instalar aquele parte ali na móvel, então não vai para móvel. A questão dele é a segunda parte então, o único que é o passo para móvel, e do Facebook aqui, e me deixe também na descrição do vídeo, e me deixe um programa lá, para quem está foz, eu tenho uma IS, acho que IS File Explorer, todos eles são, então vinha File Managers, só eles se sentem para SD, cartão SD. Eu só lembro, mano, mano, pôr aquele app para largar, aqui a lição, eu sou a lição, o monumento vale, na computadora se aparecer no escuto ícone, ok? Pois eu suporto, eu suporto o computador, e assim nós vamos lá no seu ícone, ok? Só um telefone, lembro que antes não tinha que ter foi configurar um search no nosso aplicativo, no nosso Android, que não está chegando na definições, ou português, e no ter lixo, também na segurança, ok? O ter lixo, deixe sempre aquele, aquele que ele não, ah, não, só precisou ou não que está escrevendo lá, então deixe-o ativo, ok? Ok, então pode, também, que chama-me estar ativo, então ele é na sílis ativado, então ativado, então, ok. Então, como você não pode, vai lá para nosso file manager, e também, minha cartão de sire, da instala o monumento vale, lembra-me aquele app que aquele obb, e a seleção, e aquele coin de seleção, que ele nunca tem mais nada, então, eu já e a seleção, e a seleção, o que a seleção é um plano de seleção? ok, de termina seleção, e termina seleção, e a seleção, em torno, open. Open. Su um jogo, ele joga o que já não começa a jogar na horizontal e vertical de mauva. Tá, guarda. Ok, ele sempre joga o episódio com. Eu já ouvi quando saí. Isso aí é um jogo tipo esquisito, ok? Eu ainda estou mostrando coisa em ficção, ok? Não fixe. Aqui está o flor. Aqui está o flor, aqui. Aqui está o flor e a batalha. Pode se meter água lá. E você vai passar a rígula e colocar passa a passo. Então eu clico na barra ali. Então tá bem, vou sentar ele aqui, 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 pronto, aquele é introdução, ok, ainda está na introdução, só, então, perigoso ele é um favor, ok, ele vai no site, ok, ele vai no site, ok, ele vai no site, também no canal no YouTube, ok, ele vai fazer aquele vídeo de Spade, ok, aquele jogo é um jogo muito interessante, um jogo pago, e eu vou fazer ele pra nós pra frio, ok, e nós partilhem, nós inscrevam no canal, ok, e bye.